E os índios guarani da comunidade Pindomirim de Itapuã fizeram a maior festa, demonstrando toda a sua alegria e espontaneidade. Teve a tradição no acampamento Farroupilha. Bom, eles fizeram parte da história, fazem parte da história do nosso Rio Grande, povo origem dessa terra. E hoje estão aqui visitando o acampamento Farroupilha. E eu vou conversar com a Alessandra, que é diretora de uma escola indígena, que vai nos contar o trabalho que ela vem realizando junto a essa comunidade guarani. Tudo bem? Tudo bom. Bom, primeiramente gostaria de dizer que a escola, ela hoje está inserida dentro de uma comunidade indígena, pois isso é um desejo do povo, como uma forma de... é um portal entre as duas culturas, a sociedade aqui fora e o povo guarani. Então, o papel dessa escola lá dentro é fazer isso, é interlaçar essas duas culturas sem sobrepor, sem sobrecarregar ninguém e fazer parte de um momento belo, de trocas de conhecimento. Então, esses são os projetos. E hoje nós fomos convidados a estar aqui pelo Piquete, né? E então, está sendo muito bonito, porque a aprendizagem se dá desta forma, vivenciando, né? Vivendo cada momento para poder ter uma aprendizagem significativa. Então, tem sido muito importante estar aqui com esse Piquete. Então, é importante, assim, deixar bem claro para a sociedade que o povo indígena, o povo guarani, ele é uma história viva, ele vive hoje, ele não é lá do livro, não está lá só na história, no passado, ele é atual, ele está aqui, faz parte da nossa terra e ele vive e está junto conosco. Então, a importância dessa união, né? E saber que o povo está aí, ele existe, ele não é só o passado, ele é atual. Ok, agora eu vou falar aqui com o Claudine, que é uma liderança jovem, né? Da comunidade guarini. Tudo bem, Claudine? Tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui com a diretora Alexandra. E eu estou muito feliz de estarmos aqui no Passeando, como a diretora disse. E o que você está achando aí desse contato com a cultura gaúcha? Estou achando muito legal isso. Não é de hoje que estamos aqui agora, ainda mais com a cultura gaúcha e com o guarani. Não é diferente, a gente está fazendo parte e estamos felizes de fazer parte disso. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Só queria agradecer a todos vocês aqui, por nós estarem aqui aparecendo. Obrigado. Para a TV Tradição, Acampamento Farroupira 2015, André Magalhães.